Fala galera, meu nome é Thayane Santos, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre o cargo de analista legislativo da Câmara dos Deputados com o professor e cofundador de direção Vitor Dalton, vou deixar ele se apresentar melhor aí para a gente conversar, né Vitor? É isso mesmo Thayane, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo, eu sou um dos fundadores do Direção do concurso, hoje começa como professora normal, mas eu sou o Vitor Dalton, eu sou natural de Salvador, na Bahia, cresci, estudei, cresci em Porto Seguro, no interior, muitas pessoas conhecem como uma cidade turística, mas não era turista, existe uma realidade para quem é turista numa cidade turística e quem é morador em uma cidade turística, então era morador, estudei em colégios ali na cidade mesmo e posteriormente eu entrei no Exército Brasileiro, eu fiz concurso para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, me formei oficial do Exército Brasileiro e posteriormente, já viajando pelo país, eu entrei na jornada dos concursos públicos e finalmente acabei parando aqui em Brasília como analista legislativo da Câmara dos Deputados. De quebra aqui no Direção Concurso, né, sou professor de Informática e de Tecnologia da Informação, porque é uma das minhas graduações, né, eu sou graduado Engenheiro da Computação no Instituto Militar de Engenharia, então sou analista da Câmara dos Deputados e também professor aqui no Direção das Matérias Tecnológicas, por assim dizer. E por que que você resolveu fazer concurso público, né, vamos começar do começo, porque realmente quem nasce em Brasília já vem com essa mentalidade. Agora eu acho curioso as pessoas de outros lugares, inclusive um lugar totalmente turístico, como você falou, é assim, se interessar por esse tipo de coisa, né, pela carreira pública mesmo. Tá, então vamos lá, é uma historinha um pouco longa, né. O que acontece? Eu morava em Porto Seguro, eu estava ali no meu segundo ano do segundo grau, meus pais são policiais, então meu pai era oficial da Polícia Militar da Bahia e minha mãe era delegada de polícia lá em Porto Seguro mesmo. E eu tinha 14 anos, assim, vamos contextualizando, eu tinha 14 anos de idade e na época fazer concurso pra ser oficial do Exército Brasileiro era, acho que era o único concurso que eu podia fazer na faixa etária que eu tinha, tanto que a idade mínima pra entrar no Exército era de 15 anos pra fazer o terceiro ano, era o único concurso que eu podia fazer. E o meu tio era oficial do Exército Brasileiro, muito próximo do meu pai, meu tio, o marido da irmã do meu pai, né. Eles eram muito amigos, meu tio era oficial do Exército, já morava, já viajava, porque quem é oficial do Exército e conhece um pouco a carreira sabe que você se movimenta muito, a cada dois, a cada três anos você tá morando numa cidade diferente. E o meu pai na Bahia, meu tio, na época, eu acho que meu tio, meu pai conversaram, nem sei, isso aí foi a armação deles. Eles conversaram e, literalmente, me ofereceram concurso pra fazer. Vitor, ó, você quer fazer concurso pro Exército e tal? É uma oportunidade que você tem. E eu tava no segundo ano do segundo grau e eu topei aquilo ali. Ah, vamos fazer, vamos lá, meu tio me arrumou umas provas anteriores, ó, coisa, fundamento de concurso falando desde já. Meu tio me arrumou as provas dos concursos anteriores pra escola preparatória, fiz o concurso e consegui passar. Eram 260 vagas, eu passei em 228, até lembro, né? Passei em 228 de 260 vagas e, a partir daí, eu segui a carreira como oficial do Exército, porque eu terminei a Academia Militar das Agulhas Negras e segui como oficial do Exército Brasileiro, tá? Essa é uma primeira linha de concurso, a linha de concursos militares, mas eu sei que a gente tá aqui pra falar um pouco mais sobre concurso público. E eu, como oficial do Exército, eu realmente tava... eu estava focado em construir uma carreira dentro das Forças Armadas, né? Tanto que eu fiz depois a minha segunda graduação no Instituto Militar de Engenharia. E quando eu estava terminando essa segunda graduação, e aí eu já estou no ano de 2008 pra 2009, eu era solteiro, estava namorando, estava próximo de casar, e em 2009 eu comecei a morar com a minha futura, minha atual esposa, né? Comecei a morar com a minha atual esposa sem estar casado ainda. E naquele momento, foi um momento que eu, caramba, eu literalmente senti as contas apertando em casa, né? Porque eu era solteiro. Quem é solteiro tem um certo tipo de necessidade, tem um certo tipo de despesa, eu nunca fui muito preocupado, digamos assim, financeiramente, mas quando eu comecei a morar junto, eu comecei a ver que as contas da casa estavam bem apertadas. E foi isso que me fez despertar o interesse pra fazer o concurso público como desses que a gente tá falando, né? Dos órgãos do executivo, dos órgãos do legislativo. Foi aí que eu comecei a me interessar por concurso, concurso mesmo, assim, concurso federal. E foi por causa, né? Se quiser saber a origem, né? Eu acho que foi literalmente por causa disso. As contas começaram a apertar em casa. E foi aí que me bateu a luz de, caramba, dá pra fazer concurso, tem concurso pra minha área de formação e eu vou correr atrás disso. Aí a gente tem em mente as coisas básicas que se pensa em concurso público, né? Que é a estabilidade e segurança, né? Você ter um bom salário, aquela coisa certa ali, que é, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam realmente. Acaba que a sua experiência anterior no Exército também te ajudou, já com essa questão de prova, né? E tudo mais. A experiência prévia também, mesmo que não seja esse tipo de concurso que a gente tá falando agora, também auxilia na preparação, digamos assim, né? Você ter feito uma prova anteriormente. Olha, Tayhane, verdade seja dita, tá? O Exército é uma escola absurda, assim, pra vida em toda uma série de aspectos. Eu sou muito grato, eu sou muito orgulhoso de já ter pertencido ao Exército Brasileiro. E se tem uma coisa que eu acho que você pescou bem nesse aspecto, é que o Exército Brasileiro, ele tem uma cultura muito forte de meritocracia e de classificação. Então, veja, né? Que eu fiz um concurso com 14 anos de idade pro Exército e até hoje eu lembro a minha classificação. Por quê? Porque a partir do momento que você entrou no Exército, pra se formar na carreira de oficial, o Exército Brasileiro, ele leva a sua classificação a rigor em tudo. Então, assim, a sua classificação que você obteve, a nota que você obteve no final da escola preparatória de cadete do Exército, determina a companhia que você vai cair lá na Academia Militar das Agulhas Negras. A sua classificação, e quando eu digo sua classificação, eu digo suas notas, suas provas, as notas que você vai tirando dentro da academia, elas vão determinando que funções você vai desempenhar dentro da academia. Às vezes, até viagens que o Exército concede pra cadetes que tiram boas notas. Então, isso pra mim é uma pura verdade. Foram cinco anos de formação militar dentro do Exército, no qual as notas, elas iam definindo o que ia acontecer com você, inclusive pra saber onde você vai morar. Então, no final do quarto ano da academia, a gente escolhe a cidade na qual a gente vai trabalhar. E a gente escolhe por classificação. Então, você tem a turma, você tem as notas do primeiro ao último colocado, digamos assim, e você tem as cidades que você escolhe pra trabalhar. Então, você, dentro do Exército, já sabia que as notas que eu tirava, elas determinavam aquilo que, literalmente, elas passam a determinar a sua carreira em determinado momento, né? A partir do momento que você vai pra cidade A ou pra cidade B trabalhar. Eu fiz concurso pra entrar no IME. Dentro do IME, também, a sua classificação, dentro do curso básico do IME, determinou a engenharia que eu escolhi lá dentro, né? Eu fui escolher a engenharia da computação. Se eu tivesse tirado notas mais baixas, eu não teria escolhido essa engenharia. Então, eu tive uma cultura dentro do Exército e eu sei que isso é um diferencial competitivo pra mim, quando eu fui fazer concursos, de que as notas que você tira, elas determinam o seu futuro. Então, realmente, quando eu parti pra fazer concurso público, pros órgãos que eu prestei concurso, eu não tinha a bagagem de concurseiro que a maioria das pessoas tem, né? Aquela base de constitucional, aquela base de administrativo, de... Caramba, vou ter que lembrar... De economia, né? Porque eu fiz concurso pro Banco Central, de economia. Eu não tinha essas bases. Mas eu tinha uma cultura muito forte de saber fazer prova. Aí eu tenho plena consciência que esse foi um diferencial fundamental pra que eu conseguisse as aprovações que eu conseguia ao longo da carreira. Então, nesse aspecto, eu sou muito grato ao Exército. E até... E eu sou tão grato ao Exército que eu tenho hoje um filho pequeno e se ele concordar, né? Se ele entender que em um determinado momento da vida ele tem que entrar no Exército Brasileiro, eu vou fazer o esforço que couber pra que ele possa entrar. É porque são também lições de disciplina e determinação, né? Isso conta muito também. Autoconfiança, disciplina, enfim. Não é só você saber a matéria. Claro que saber a matéria é muito importante, mas a questão da inteligência emocional pra fazer prova, que nem você falou, que foi um diferencial no seu caso, são coisas que às vezes as pessoas não dão tanta atenção e a gente percebe que faz toda a diferença, né? Inclusive no tempo de preparação. E aí você falou que até fez concurso pro Banco Central. Você fez outros concursos antes de passar na Câmara, né? É, pra ser mais exato, eu fiz três concursos, né? Eu fiz concurso no ano de 2010 pro Ministério do Planejamento, pro cargo de analista de planejamento e orçamento da área de tecnologia da informação. Então, era um concurso que ele, na parte de conhecimentos específicos, num primeiro momento, ele tinha muita coisa de tecnologia da informação. No mesmo ano, eu fiz o concurso pra analista de tecnologia da informação do Banco Central. Foram os dois concursos que eu fiz em 2010. Eu acabei passando nos dois. No Ministério do Planejamento, eu passei dentro das vagas. Eram 25 vagas, se não me engano. Eram 28... Eu sempre passei raspando, assim. Eram 28 vagas, eu passei em 25, se não me engano. E pro Banco Central, eram 45 vagas pra analista de TI. E eu passei em 60 e pouco. Esse aí eu já não vou lembrar de cabeça. Eu passei em 60 e pouco e fui chamado como excedente. Isso, fiz o concurso em 2010, entrei no Ministério do Planejamento em 2011, entrei no Banco Central em 2012. E em 2012 mesmo, foi o último concurso que eu acabei prestando, que foi o de analista legislativo, de técnica legislativa da Câmara dos Deputados. Esse não era um concurso de tecnologia da informação. Era um concurso de regimento e outras matérias mais tradicionais, vamos falar assim, pra concurso. E era um concurso de 111 vagas. Aí esse eu passei em 70, passei dentro das vagas também. Foi o último concurso que eu fiz e é o cargo que eu permaneço até o dia de hoje. É, realmente vale muito a pena, né? A Câmara Legislativa, assim, em termos... Desculpa, a Câmara dos Deputados, tanto em termos de salário quanto benefícios, enfim, realmente é um concurso que a gente pensa mesmo como final de carreira, assim, né? É, assim, e isso é interessante, tá? E aí eu já vou também começar a dar umas dicas das entrelinhas. Quando eu fiz concurso pra Câmara dos Deputados, eu estava no Banco Central, eu já estava num cargo que tinha uma remuneração muito boa, e o edital da Câmara dos Deputados tinha uma remuneração inicial muito próxima da que eu já ganhava no Banco Central. E eu até fui muito cético em me inscrever pra esse concurso, né? Tem até uma história bem interessante, eu quase não fui inscrito pra esse concurso, eu quase perdi o prazo de inscrição, porque eu olhava pro edital e dizia, pô, essa remuneração é muito parecida com a remuneração que eu tenho no Banco Central. Por que que as pessoas falam tanto desse concurso? E fica, não, Câmara dos Deputados é muito bom, Câmara dos Deputados tem isso, tem um monte de vantagem, esquece, pode se inscrever nesse concurso e fazer, e depois você vai ver o que acontece, porque é muito melhor do que o Banco Central. Falei, cara, mas isso não faz sentido pra mim. Porque a gente não vivia na época que a gente vive hoje, tá? Na época que a gente tem muito acesso à informação. Então, em 2012, quando eu fiz esse concurso, não se falava, inclusive nós do Direção Concursos falamos, né? Não se falava tão abertamente do cargo, dos benefícios, da rotina, das vantagens de ser um servidor daquele órgão. E eram informações assim, que meio que era uma informação restrita, uma paneirinha. Então, eu tive a oportunidade de conversar com um analista da Câmara dos Deputados antes de fazer o concurso, e foi a conversa com ele que me abriu a mente, assim, caramba, eu tenho que fazer esse concurso pra agora, porque isso aqui é muito melhor do que o emprego que eu tenho hoje no Banco Central. Então, era... e justamente, né, eu acho que essa entrevista também colabora nesse aspecto, pra que as pessoas conheçam as carreiras antes de optar por fazer concurso por elas, porque essas informações antes ficavam muito restritas aqui em Brasília, muito restritas a uma panelinha, e as pessoas levavam esse diferencial na hora de fazer a prova, né? Elas sabiam de benefícios que as pessoas não liam ali escrito no edital. Então, é interessante você ter falado essa questão de que a gente não tinha tanto acesso, inclusive esse vídeo tem muito o objetivo de mostrar um pouco mais sobre a carreira, sobre o dia a dia, que eu também fiz concurso nessa mesma época de 2012, e realmente a gente não tinha assim. Eu vejo que o pouco que eu sabia de concurso era por conhecer pessoas próximas a mim, que eram concursadas, enfim. Conheci um pouquinho ali de caída a cargo, mas não tinha noção realmente dos benefícios, né? Não é só aquele salário que tá ali no edital, então, assim que eu entrei também, eu fiquei impressionada com quantos auxílios, benefícios, coisas além do que a gente esperava receber, fora o plano de carreira também, né? Então, é interessante você ter falado sobre a informação, e é justamente isso que a gente quer tentar mostrar um pouquinho pras pessoas que estudam, né? Exatamente. E a Câmara dos Deputados é um local maravilhoso de trabalhar. Eu recomendo demais pra todos que almejam prestar concurso, inclusive pra alguns que já estejam dentro de um órgão com uma certa remuneração e acham e enxergam que dali pra Câmara você pode ter um salto remuneratório, eu faria concurso pra Câmara sem dúvida, não só pelo salto remuneratório, mas sim pelos outros benefícios que o órgão tem e pela realização profissional que eu tenho convicção que você pode alcançar trabalhando dentro da Câmara. E é um órgão muito grande, né? É interessante, assim, a questão de perfil, em que perfil você se encaixa. Eu não sei se você já passou por várias unidades lá dentro da Câmara, mas acredito que tem muitas possibilidades de trabalho e muitas coisas diferentes pra você fazer, fora que você tá vivendo a história ali, a política no seu dia a dia, né? Presenciando isso, assim, acho que os noticiários que estão na televisão, você também tá convivendo ali, tá ali no burburinho, né? Caramba, a Tayhane é uma entrevistadora muito esperta, sabia? Porque, assim, Tayhane, você foi na veia pra entender por que a Câmara é um local bom de trabalho e por que eu cravo... Sabe por que eu cravo que a Câmara é um local bom de trabalho pra você que está nos assistindo, sem sequer te conhecer? Pode parecer presunção minha, mas não é. É justamente pelo que a Tayhane falou. É porque tem tanta coisa diferente, tem tanta... A Câmara, eu costumo dizer que ela é uma cidade. Então, ela tem tantos setores diferentes, com tantas características de trabalho diferentes, que eu tenho certeza, sem te conhecer, que existe um setor na casa que se adequa ao seu perfil de trabalho. Tanto pela questão de horário, tanto pela questão de atribuição do cargo mesmo. Então, o cargo, por exemplo, que eu estou, é um cargo de analista legislativo, técnica legislativa. É um cargo que, por natureza, ele é muito flexível. Ele pode ser alocado em qualquer setor dentro da casa. Mas mesmo os cargos mais específicos, mais nichados, supondo aí que você tem um cargo de técnico administrativo, que também é tão flexível quanto de analista, mas tem alguns cargos de técnico e de analista que são nichados. Mesmo você com um cargo nichado, com um cargo que, em tese, você só vai cair em um setor específico de trabalho, nada na Câmara dos Deputados resiste ao médio prazo e a uma rede de relacionamentos. Então, se você cai num setor que, às vezes, não é aquele setor dos seus sonhos, não é aquela atribuição dos seus sonhos, você, inevitavelmente, ao longo do tempo, vai entrar com outras pessoas que vão cair em outros setores, você vai criar uma rede de relacionamentos e, no médio prazo, você vai acabar sendo movimentado para o setor que mais se adequa ao seu perfil de trabalho. Então, são duas camadas aí. Tanto no mini curso de formação, digamos assim, no curso de boas-vindas que você tem quando você cai dentro da casa, eles já tentam ali pegar o seu currículo e encontrar um setor da casa que já se encaixe no seu perfil, como, no médio prazo, você pode conseguir a movimentação para esse setor. Então, é por isso que eu falo com muita convicção. Tem tanta coisa diferente dentro da Câmara dos Deputados que eu tenho certeza que existe algum setor dentro da casa que você vai gostar de trabalhar. E outra coisa interessante também que eu acho que algumas pessoas têm dúvida é em relação ao fato de ter o cargo separado, de técnico e de analista, mas isso é só na seleção, porque quando você está lá dentro, qualquer técnico pode ocupar, inclusive, funções de chefia. Assim como analista, provavelmente você trabalha com alguém que seja técnico também e faz o mesmo tipo de trabalho. Pois é, tem uma das coisas, e aí eu não vou tecer crítica, eu somente vou fazer uma simples constatação. O que acontece? Dentro da Câmara dos Deputados, como é normal em todo órgão, criou-se cargos para nível médio e criou-se cargos para nível superior. Só que isso, na prática, já foi tão assim, digamos assim, já tão caiu por terra, porque tanto os técnicos são muito qualificados, como os analistas também são muito qualificados, como o técnico que não tem nível superior entra na casa, faz um nível superior, faz uma graduação ali em paralelo com o emprego, que hoje na casa, na prática, não existe diferenciação no relacionamento. Eu sei que para quem está de fora, existe essa preocupação, né? Faço prova para técnico, faço prova para analista, ou se eu fizer para técnico, será que lá dentro a minha carreira vai estar limitada em algum motivo, porque eu não tenho nível superior? Mas isso é uma falácia tão grande, né? Hoje na casa, eu estou num setor que a minha chefa é uma técnica, e assim, graduada em direito, uma pessoa excepcional, maravilhosa de trabalhar, e dentro da casa, historicamente, quem tem ocupado os cargos mais altos de secretaria-geral da mesa, de diretoria-geral, que são as funções mais altas, secretarias de comissões, os postos mais altos da casa têm sido ocupados por técnicos, e tem analistas também, mas não porque existe um bloqueio, nem nada, porque simplesmente é a cultura da casa, quem ocupa uma determinada posição e vai sendo substituído, indica uma outra pessoa que conhece, e na hora de indicar que conhece, não pergunta se a pessoa é técnica ou analista. Inclusive, no nosso crachá, o nosso cargo tem escrito no verso, então, o seu crachá de frente, quando você conversa com uma pessoa, você não sabe nem se ela é técnica ou se ela é analista, o que importa realmente é a capacidade do profissional em desempenhar bem o seu papel, e aí, voltando para o concurseiro, eu acho que nos traz também aquela dose de pragmatismo. Então, se de repente o próximo edital que vier a ser publicado tem vaga de técnico ou tem vaga de analista, eu acho que isso é algo que, lógico, você vai querer, você prefere o de analista porque ganha mais, mas você vai ter que ser muito racional, porque se de repente sai um edital só com vaga de técnico, e se você olhar para a remuneração, conhecer os benefícios, caramba, isso aqui está bom para mim, pode ir sem medo de ser feliz, porque não existe nenhuma limitação profissional para a pessoa ser técnico ou ser analista dentro da casa, não tem nenhuma diferenciação em função disso, não. Só realmente o que vai estar ali na remuneração inicial prevista no contra-cheque. É, e eu acho que na Câmara o que vai diferenciar mais é a remuneração inicial mesmo, porque à medida que vai passando o tempo, com a quantidade de funções, acaba que se iguala ali, né? Rapidinho está no teto, né, Vitor? É uma remuneração muito alta, então acho que não é nenhuma preocupação. Pois é, assim, hoje, a realidade hoje é que o analista ele bate no teto com um pouco mais de facilidade do que o técnico, né? Mas o técnico que chega lá, que trabalha, que progride profissionalmente e que ocupa funções comissionadas em função da sua competência, ele também acaba alcançando o teto ali no final da carreira, não tem... É o caminho natural lá dentro da casa. É. Não, a remuneração é indiscutível, que é uma das maiores do país, inclusive vários concursos de carreira, concursos jurídicos, enfim, eu acho que muita gente passa para esses outros concursos e prefere continuar no legislativo realmente por conta dos benefícios da flexibilidade, né? Agora tem ponto eletrônico, né? O horário está certinho, tudo certinho, bonitinho, mas como que está a questão de horas extras, até teletrabalho? Como que está funcionando isso aí? Tá, vamos lá então, vamos começar. O que acontece... A casa hoje, a gente está em tempos de pandemia, né? Em tempos de pandemia, a gente está sendo obrigado a se adaptar. Eu vou descrever o que acontecia antes e vou descrever como está agora. Como é que você tinha na casa a questão de horário de trabalho, né? O ponto biométrico, ele passou a funcionar a partir de 2015, se não me engano, foi na presidência do Eduardo Cunha. Então, o que temos na casa hoje é se você ocupa a função comissionada, você tem que trabalhar as oito horas diárias e ainda tem que fazer um intervalo de meia hora de alimentação. Você é obrigado a fazer essa meia hora de alimentação, as oito horas diárias. E se você não tem função comissionada, você pode trabalhar sete horas corridas, tá? Esse é o cenário pré-pandemia. Ainda, com função comissionada, você pode, você, dependendo da sua posição dentro da casa, isso aí acaba se estendendo para a maioria das funções dentro da casa, você pode fazer as chamadas horas extras, tá? Então, as horas extras é nos dias que tem sessão plenária, em sua maioria às terças e quartas, das sete às nove horas da noite. Se você permanecer na casa trabalhando de sete a oito horas da noite, você tem uma remuneração adicional em função, em cima do seu salário, o que faz a diferença, tá? Se você faz isso ao longo de um mês normal, você acrescenta uns três, quatro mil reais da sua remuneração. E além disso, existe a função comissionada por si só. A função comissionada nível um, que é a função comissionada de entrada, é uma função que já cresce mais quatro mil reais também na sua remuneração. Então, se você é um servidor, você faz função, você tem função comissionada, aí já ganha mais uns quatro mil, dependendo da função comissionada nível três, que é uma função que muitas pessoas que entraram no meu concurso já ocupam hoje, tem até função quatro, tem gente lá e tudo que é função, tá? É uma função que pode acrescentar mais oito mil reais na sua remuneração, por exemplo, né? E você ainda pega isso, e você ainda faz horas extras que podem digitar de três a quatro mil reais, mas aí com função você ganha em cima disso também. Então, aí já pode passar de uns cinco mil. Então, assim, você acaba batendo no teto. Um analista, um analista com função comissionada nível três, que faz noturno, ele bate no teto remuneratório do serviço público hoje, né? E um técnico que tenha esse tipo de função e faça também esses horários, ele também tem algo próximo disso aí também. Então, esses são os horários. Esse é o cenário pré-pandemia. No cenário pós-pandemia, diversos setores da casa já estão adotando o teletrabalho, né? Eu, por exemplo, estou no setor da casa que está adotando o teletrabalho. E com o teletrabalho, você tem acesso a todos os sistemas da casa, existem sistemas específicos, para que você possa desempenhar as suas funções ali dentro da casa também. Se o teletrabalho vai ficar, eu acho que tem boas chances de ficar, né? A casa não tinha teletrabalho, era um dos poucos órgãos assim aqui em Brasília, pelo menos, que não tinha um teletrabalho, mas agora, entre aspas, está sendo obrigada a fazer na marra, em virtude desse cenário de pandemia, eu acredito que tenda a ficar, porque os servidores conseguem desempenhar, dependendo da função e do setor que trabalham, eles conseguem desempenhar o seu papel remotamente. Outros setores, né? Setores mais próximos ali do plenário, setores que trabalham no assessoramento aos parlamentares, aí dependendo da função é inevitável, você vai continuar, na verdade, você precisa estar trabalhando dentro da casa, em assessoramento direto aos parlamentares para desempenhar suas funções, vai depender muito disso aí. Vitor, é interessante você ter falado isso. Eu tenho uma amiga que é consultora da Câmara e antes da pandemia ela tinha me perguntado, porque eu já fazia teletrabalho no tribunal, né? Ela já tinha me perguntado como que estavam os... se eu tinha dados, assim, em relação à produtividade, ao aumento de produtividade para levar isso para a Câmara, porque o marido dela, inclusive, não mora em Brasília. Então, eu acho que realmente agora com a pandemia pode ser que venha essa inovação aí, que seja uma antecipação de coisas que já iriam acontecer em determinada época. Claro que tem setores realmente que não tem como, mas pode ser que outras coisas a gente está vendo que é possível fazer remotamente, né? E até você falou do contato com os deputados. Na atribuição sua, na atribuição que você tem hoje, você tem contato direto com os deputados? Como que é essa relação, assim? Acho que é mais questão de gabinete mesmo, né? Que deve ter mais uma interferência ali, não sei. Mas, enfim, onde você trabalha hoje, você tem algum contato? É mais a parte de assessoramento mesmo? Então, a casa, ela tem diversos, ela tem diversos setores, setores nos quais você, por exemplo, não vai ter contato nenhum com o parlamentar, e setores que apoiam diretamente o parlamentar, nos quais você pode ter contato ou não ter contato com o parlamentar, dependendo da sua atribuição, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na casa, eu fui trabalhar na Secretaria-Geral da Mesa, só que era num setor de movimentação parlamentar, assim, só pra tentar contextualizar, né? O parlamentar, quando ele entra na casa, ele tanto, ele discurso em plenário, que é onde a maioria das pessoas vê na televisão, o parlamentar no plenário, discutindo, projeto de lei e tal, e tem também as comissões. Eu trabalhava num setor que era responsável pela distribuição e movimentação dos parlamentares, tá? com, nas suas respectivas comissões, sejam elas permanentes ou temporárias. Eu tinha contato zero com o parlamentar, porque eu tinha uma atribuição técnica dentro daquele setor. Mas o meu chefe, ele tinha contato periódico com os parlamentares. Então, assim, era assim que funcionava. Posteriormente, eu passei a trabalhar numa assessoria de orçamento de um partido político, né? e eu era assessor do chefe da assessoria de orçamento. O meu chefe, ele tinha contato com os parlamentares o tempo inteiro, né? E eu não tinha contato nenhum, porque eu era assessor. Passou-se o tempo, eu assumi essa assessoria e quando eu assumi essa assessoria, eu tinha um contato mais frequente com os parlamentares do partido, com o líder do partido, com os membros, com os parlamentares do partido que tinham interesse em compor uma comissão de orçamento. Então, assim, tudo depende e depende muito do seu interesse também, né? Se você tem interesse em trabalhar diretamente com o parlamentar, em assessorar, você pode, por exemplo, trabalhar numa secretaria de comissão, você pode trabalhar na liderança de um partido, tá? Pra assessorar parlamentares em determinadas comissões permanentes. Você pode, dentro de um setor como esse, você pode ter ou não ter contato com o parlamentar de acordo com o seu interesse, né? E óbvio, né? Que à medida que você vai ocupando funções mais altas, a tendência é que você tenha cada vez mais contato com os parlamentares dentro da casa. Agora, você pode também trabalhar em setores que são eminentemente administrativos. Então, se você trabalha, por exemplo, no RH da Câmara dos Deputados, se você não for o diretor de recursos humanos, você não tem contato com o parlamentar, assim. Então, você pode ocupar várias chefias no setor administrativo e você também não vai ter contato com o parlamentar. E isso é muito do perfil da pessoa, sabe? Não tem gabarito. Conheço gente na casa que quer trabalhar com o deputado o tempo todo, né? Porque se realiza profissionalmente, porque é bacana você assessorar um deputado e sugeri-lo, sugerir a ele um projeto de lei ou então sugerir a modificação de um projeto de lei e você, de repente, vê que o deputado pegou teu texto e bancou e aquilo foi pra plenária e virou lei mesmo, sabe? Então, tem gente que vai gostar muito de desempenhar esse tipo de papel. E tem gente que não, no bom sentido, né? Não enche meu saco, eu sou aqui um funcionário, quero trabalhar das 8 às 17, batei meu ponto aqui certinho, eu quero trabalhar como se eu não estivesse numa casa política. Você também consegue fazer isso em muitos setores da casa. Então, acaba sendo mais do interesse e do perfil de cada pessoa mesmo. É, exatamente. É muito perfil, né? Tem gente que realmente gosta da atividade legislativa ali, de estar em contato com isso. Já tem pessoas que foram mais por conta da questão do salário ou dos benefícios, né? Porque até voltando um pouquinho para a questão dos benefícios, eu já falou de remuneração, além disso, auxílio alimentação, auxílio creche, todas essas outras coisas também estão recebidas em pecúnia. É, tem coisa que a gente nem lembra, assim, você lembrou auxílio alimentação. Só vê lá no contra-cheque, né? Não descreve. É, tem coisa que a gente nem lembra, mas realmente, o auxílio alimentação hoje, se não me engano, está em torno de mil reais, acho que está em torno de mil reais o auxílio alimentação hoje. Eu também recebo auxílio creche, né? Então, até os sete anos de idade, você recebe ali o auxílio creche. Eu acho que são uns 900 reais de auxílio creche também, você que tem, a pessoa que tem filho pequeno recebe esse benefício também. Assim, é tanta coisa, é tanta, eu fico até com medo de falar, é tanta coisa boa, assim, que a gente fica até com medo de falar e parecer que é algo assim, caramba, que não é justo, que não é merecido. Mas, assim, é muito bom, financeiramente falando, mas eu já adianto, eu acho que é uma coisa que as pessoas também precisam ouvir, tá? Satisfação com remuneração é uma coisa que você adquire ali, mas que em 3, 4 meses vai passar se você não fizer o que gosta ou se você não gostar do que faz. E aí são coisas, são coisas diferentes, né? E são coisas que se retroalimentam. Uma coisa é você fazer o que gosta, né? Fazendo uma brincadeira que tem todo sentido, né? Eu adoro jogar futebol, né? Cara, jogar futebol é muito legal, mas se você tiver que fazer que nem jogador de futebol, acordar cedo todo dia, passar 4 horas treinando, alimentação rigorosa pra se manter magro e tal, de repente você vai descobrir que jogar futebol não é uma coisa que te diverte tanto. Eu acho que é a mesma coisa no serviço público. Ah, eu adoro, Câmara dos Deputados tem um monte de benefício e um monte de coisa legal. Mas se você, no seu dia a dia, você cair num setor que você não goste e você, às vezes, não aprender a gostar do que faz e no médio prazo cair num setor que você acredita que você tem mais empatia, você nunca vai ser feliz, não é nem na Câmara dos Deputados, você nunca vai ser feliz em lugar nenhum. Então, assim, você tem uma questão de você fazer o que gosta, é claro, e em termos financeiros, a Câmara dos Deputados vai te dar esse amparo, mas vai ter um pouco de gostar do que faz também. Você também tem que dar retorno à sociedade, você está ali, você está recebendo essa remuneração boa, não é somente porque você merece um prêmio porque você passou no concurso, você está recebendo essa remuneração porque você tem que dar um retorno à sociedade. A sociedade hoje, cada vez mais, ela tem sido exigente com o serviço público, até mesmo passando alguns projetos que eu entendo que existem certas distorções, vamos cortar salário de servidor, e que não tem que pagar ninguém mesmo e não pode dar aumento. Assim, isso aqui é conversa para mais de hora, mas, enfim, você sendo um servidor e você tendo uma boa remuneração, você também tem que gostar do que faz e você também tem que entregar a sua contraprestação para a sociedade que é quem paga o seu salário. Sim, até porque a maior parte do seu tempo você vai passar trabalhando, se você for considerar. Então, é bom você ter um ambiente de trabalho legal, você gostar do que você está fazendo e, enfim, é o que você falou, a remuneração acaba que a gente se adapta também. É uma coisa que, no começo, eu acho que enche os olhos mesmo, não tem como negar, acho que a gente tem que ser grato a partir do momento que você entrou e você tem uma remuneração boa. Tem que ser grato em relação a isso, mas é como você falou, você também tem que fazer por merecer porque é uma contraprestação que a sociedade está ali te cobrando e está, de alguma forma, te vigiando. Sim. Então, o trabalho tem que ser feito. Mas o legal é que você realmente tenha várias possibilidades dentro do órgão para você se encontrar também. É, porque, a verdade seja dita, às vezes acontece, você cai num setor que você passa três, quatro, cinco meses trabalhando ali e, de repente, isso não estou falando da Câmara não, se eu estou falando num serviço público como um todo, eu acho que todo concurseiro, todo concursado tem essa história. Você faz um concurso, você passa no órgão e, de repente, você cai num setor que você vê que você não se encaixa tanto. Só que a diferença da Câmara para os outros órgãos, na minha cabeça, é o seguinte, é que tem concurso que você faz que você cai e você não gosta daquela atividade, tem alguns órgãos que não tem jeito. Você vai ter que fazer aquela atividade ali o resto da vida, você vai ter que aprender a amar aquilo ou se você realmente não gosta, você vai ter que estudar para um outro concurso para você mudar o trabalho que você faz. E na Câmara dos Deputados você tem essa vantagem, porque se acontecer isso com você lá dentro da casa, eu te asseguro que existe um outro local dentro da casa que você vai encontrar o que você gosta para você fazer. Você não vai precisar fazer um outro concurso para você sair, porque naquele setor ali você não se encaixou, você não se adaptou. É, eu confesso que isso dá até uma certa segurança, né? Até quando você faz o concurso mesmo para cargo de nível médio, às vezes você fala, poxa, mas eu tenho uma formação, uma formação imensa, tenho um currículo sensacional em alguma coisa e não vou poder ser aproveitado? De fato, às vezes você pode mesmo, né? Tem várias áreas. Enfim, às vezes uma pessoa que é formada em psicologia vai para um RH da vida ou uma outra pessoa que é formada em contabilidade vai para a parte de pagamento, né? tem como você ainda exercer de alguma forma sua atribuição? Então, você não está relacionado com a informática lá, não? Com a tecnologia da informação no seu cargo atual? Não, não porque o meu cargo me deu essa flexibilidade e eu acabei até... Aí você vê como é que a vida vai traçando caminhos para a gente, né? Eu passei um ano no Ministério do Planejamento como analista de planejamento e orçamento da área de TI. Só que como analista de planejamento e orçamento da área de TI, eu desenvolvi o sistema de planejamento e orçamento e não só para o concurso eu tive que estudar muito de planejamento e orçamento federal como para desenvolver o sistema lá eu tinha que entender de planejamento e orçamento federal e esse conhecimento no meu currículo foi o que me fez dentro da Câmara dos Deputados comecei a mexer com orçamento federal porque dentro da Câmara o conhecimento de orçamento ele é muito escasso então literalmente assim se você passa na Câmara ah, eu conheço de orçamento federal o pessoal te joga uma função comissionada e te implora para você trabalhar com orçamento porque falta profissional com esse tipo de conhecimento lá então dentro da Câmara eu acabei de me distanciando da tecnologia e da informação não por eu vou dizer que eu também nunca procurei trabalhar dentro do setor de TI porque o meu cargo me dava essa flexibilidade de escolher qualquer lugar mas como eu vi que na Câmara esse conhecimento de orçamento federal era um conhecimento escasso e eu vi que no primeiro momento eu tinha uma oportunidade boa na Câmara dos Deputados literalmente quando você mexe com orçamento se você quiser você passa a vida inteira mexendo com aquilo e sua tendência é só crescer profissionalmente então eu vi ali um nicho no qual eu tive maior interesse em me aprofundar eu acabei não mexendo para o TI por opção em virtude desse outro conhecimento que eu também ganhei legal oportunidade mesmo né é o caminho que a vida vai te vai te mostrar e o bom que você pode mexer com o TI é dando aula no direção né Vitor se realiza profissionalmente assim também é eu gosto de dar aula eu sou apaixonado por dar aula e aí essa parte minha tecnológica que eu não estou usando na Câmara eu dou aula aqui no direção é muito bom ainda pode conciliar as duas coisas né mas deve trabalhar bastante as pessoas às vezes olham acham que tá com a vida ganha mas não também rala muito né tanto lá quanto aí mas também né o cenário político do país não ajuda é engraçado eu entrei na Câmara em 2013 eu entrei na Câmara em 2013 e a verdade é que desde 2014 o Brasil nunca mais teve paz no cenário político em 2013 eu tive um ano relativamente tranquilo dentro da casa só que assim muito marcante pra mim com a reeleição da Dilma em 2014 eu lembro que na semana seguinte o Banco Central subiu em 1% a taxa de juros e na mesma semana ela entrou com o famoso PLN 36 que era o que liberava literalmente o governo de um superávit de 100 bilhões que ele teria que ter liberava pra ter déficit assim desde então aquela casa nunca mais teve paz política então assim já até nos acostumamos a Câmara é uma casa em crise política durante os últimos 6 anos então uma coisa eu garanto pra quem for trabalhar na Câmara e cair no setor político assim de tédio não vai morrer nunca vai chegar em casa e dizer não tem monotonia né não tem monotonia e digo mais não tem lição aprendida toda semana é uma coisa nova que você tem que aprender a se virar ali mudou o presidente ou mudou ali a bancada já muda tudo também em relação aos servidores também né olha que a gente tá mal acostumado né porque o Rodrigo Maia tá presidindo a casa tem tantos anos que a coisa tá meio estável uma coisa que na casa tá estável é a presidência o Rodrigo Maia não sai da presidência da casa mas é por ser um órgão político acaba que tem essa questão de muitas novidades né deve ser um trabalho bem interessante eu confesso que eu tenho bastante interesse até de conhecer mais assim eu acho legal essas entrevistas com aprovados com pessoas que podem falar do dia a dia pra conhecer melhor eu mesma moro em Brasília eu nunca fui na Câmara pois é eu tô brincando eu acho que o Rodrigo Maia é o presidente mais estável desse país eu acho que tem da Dilma Temer Bolsonaro acho que é o presidente que mais tem tempo de mandar ele é a única é verdade pois é Vitor mas muito bacana você tem alguma coisa mais pra acrescentar pra falar do cargo enfim da preparação em si alguma dica aí que você queira dar pra quem pra quem estuda pro legislativo né assim eu acho que o legislativo tá sendo bem transparente ele é um concurso de oportunidade né então assim a gente tá com nesse momento que a gente tá aqui sendo entrevistado o concurso que tá na bola da vez é o concurso do Senado não é o concurso da Câmara então assim eu recomendaria demais as pessoas estudarem pro concurso do Senado porque o Senado você tem condições remuneratórias e condições de trabalho parecidas com a da Câmara né são casas irmãs são casas que tem as mesmas atribuições só muda o tipo de parlamentar que tá dentro dela então assim eu recomendaria demais fazer o concurso do Senado é um concurso que indiretamente também vai te dar preparação pra Câmara porque quando você entende o regimento do Senado Federal a mecânica do regimento ela é a mesma que a mecânica da Câmara o que muda são somente o regimento da Câmara ele é um pouco mais detalhista assim mas você entende a mecânica você entende o espírito você passa a saber o que é a comissão o que é mesa diretora então tem mesa diretora no Senado tem mesa na Câmara então assim eu acho que é um concurso de oportunidade então o concurso do Senado se você acha que você pode fazer esse concurso pra mim você tem que fazer ainda mais porque as provas serão em todas as capitais faça o concurso do Senado e esteja com o seu radar ligado fazendo concursos dentro da sua realidade e sempre com o radar ligado como é que tá a Câmara como é que tá a Câmara porque quando vier o próximo concurso da Câmara vai ser também uma oportunidade sensacional é o tipo de bonde assim concurso legislativo é o tipo de concurso na minha cabeça é obrigatório você fazer porque os benefícios são tão grandes tão grandes você que não tá no legislativo hoje eu estou no legislativo eu digo pra você que hoje que a sua vida vai mudar tanto ela vai mudar tanto cara que na dúvida você tem que fazer esse concurso e você tem que correr o risco desse concurso mudar a sua vida se não for pra ser a vida vai te dar um outro caminho mas se for pra ser você vai encher a sua boca a vida inteira e vai se sentir orgulhoso de pertencer ou no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados da Vida realmente se parece um discurso de vendedor esse discurso é muito bom é bom mesmo é bom não tenha medo de acreditar que é muito bom ser um servidor do legislativo é o tipo de concurso que como a Thayne falou no começo as pessoas se aposentam da vida de concurseiro quando elas passam pra uma Câmara dos Deputados quando elas passam pro Senado Federal da Vida eu me considero aposentado do mundo dos concursos não como professor como professor eu continuo mas como concurseiro eu me considero aposentado e eu também desejo a mesma coisa pra você eu desejo que você passe pra um concurso pro qual você olhe pro seu dia a dia você olhe pra sua rotina você olhe pro seu contra-cheque e diga não, aqui eu parei não preciso estudar mais pro concurso eu consegui alcançar a minha realização então é isso que eu desejo pra você que tá aqui nos assistindo é, e eu espero que vocês tenham ficado tão motivados quanto eu agora depois do Vitor falar tudo isso né Vitor espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas a gente tá preparando esses conteúdos aí falando um pouquinho do dia a dia dos concursos da preparação pros concursos e do dia a dia dos cargos pras pessoas que estão estudando se motivarem também né em relação a isso sanarem algumas curiosidades aí espero que vocês tenham gostado então fiquem de olho aí nos próximos vídeos de olho no canal se inscrevam aí no canal pra saber de tudo tá bom? tchau tchau valeu Vitor tchau tchau pessoal obrigado por ter me convidado pra entrevista tchau tchau